Nos termos da Lei nº 10.261, 1968, quanto ao procedimento disciplinar, julgue o item a seguir. Será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de demissão ou disponibilidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é falso. Art. 269 Será instaurada a sindicância quando a falta disciplinar, por sua natureza, possa determinar as penas de repreensão, suspensão ou multa.